Muito boa tarde a todas e todos presentes que nos acompanham, cumprimento também os palestrantes, Diego Curtes e Maria Isabel da Cunha, e os colegas da Prograde que estão conosco na sala, as pró-reitoras, além dos colegas que ficam no apoio desse evento, o pessoal também das com, a nossa intérprete. A gente está dando início então para a última atividade de formação docente que acompanha esse fórum PPI. Meu nome é Joana Narvaez, eu sou representante da Prograde aqui, como assessora da Coordenação de Assuntos Docentes, que é a COAD, uma das nossas assessorias mais recentes, então eu vou brevemente apresentá-la, porque muitos não conhecem ainda, né? E esse semestre a COAD passou a ter um núcleo de apoio, que ainda está em estruturação, e além de mim passou a compor a COAD a professora Maria Amélia Medeiros Mano. Então, de forma geral, a Coordenação de Assuntos Docentes tem como finalidade conferir suporte aos docentes, visando assessorá-los, instrumentalizá-los, na prevenção e na solução de situações desafiadoras que a gente encontra no dia a dia, na gestão de conflitos, nas relações pedagógicas e institucionais, então a COAD visa o acolhimento dos docentes e busca, então, para isso, sempre fazer um diagnóstico ampliado das situações complexas, multifatoriais, que a gente enfrenta através do diálogo. Bom, acho que também é importante a gente colocar aqui que a gente vive, a COAD atua em questões que agudizam nas nossas relações, mas que dão notícias de questões que podem tramitar latentes, mais silenciosas, podem dar notícias de dificuldades interrelacionais na gestão que a gente tem com os pares, na camada comunicacional, na camada institucional, nos desafios que a gente tem na relação com os docentes. E os tempos atuais, eles deslocaram um desafio adicional que se impôs à docência, trazendo desacomodação para quem sequer nem costuma se acomodar, né? Porque, lembrando ontem da fala da professora Tânia Araújo, que nos trouxe, Paulo Freire, eu vou distorcer um pouquinho a frase, mas ser docente em saúde em um país como o nosso é um ato revolucionário diário. E esse desalinho adicional, a partir de um contexto que se impôs bem disruptivo sobre os nossos modos de operar, de fazer e de ser, né? E de fazer a docência, e sobre outros tantos papéis que a gente desempenha que também nos davam, né? Um alicerce, uma sustentação, ele é passível de muito sofrimento. A gente teve que rever, então, o nosso setting de atuação, achar vias para fluir a camada relacional e afetiva do processo de ensino-aprendizagem que tanto alimenta o nosso fazer e que consolida o aprender. Então, são muitos, múltiplos tensionamentos que a docência enfrenta, exponenciais desafios que muitas vezes se sobrepõem, e uma necessidade de uma resiliência constante. Então, a gente tem um instrumental que é nós mesmos, né? E os docentes fazem muito, estamos todos exaustos sendo convocados a nos reinventar o tempo inteiro, e por isso que esse espaço de formação docente permeia, nesse momento, a discussão da identidade docente. Essa, então, é a nossa última atividade de formação docente desse Fórum PPI, e ela é intitulada Aprender-se e Desprender-se, Caminhos da Invenção Docente. A gente tem aqui conosco, então, dois palestrantes, o Diego Curtis e a Maria Isabel da Cunha, o Diego Curtis é mestre na arte e na ciência, ele usa metáforas, simbolismos, e nos convoca a criar e ressignificar. O trabalho dele está baseado no cuidado regido pela ética do encontro, na imaginação, curiosidade e conhecimento a partir de exercícios e improvisações. Ele é graduado em fisioterapia pela UBRA, em termos de pós-gradação, ele tem especialização em gestão pública pela UERGS, ele tem especialização em ensino de saúde pela UERGS, ele é mestre em avaliação e produção de tecnologias para o SUS pela Escola do GHC, é fisioterapeuta da UTI pediátrica do Conceição da Criança, é chefe do serviço de fisioterapia do Hospital da Criança Conceição, é professor da Escola GHC e vice-presidente da Caixa do Elefante Centro Cultural de Projetos e Pesquisa. E temos também conosco a Maria Isabel da Cunha, que possui graduação em Ciências Sociais e graduação em Pedagogia na Universidade Católica de Pelotas, tem mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, foi supervisora pedagógica da Escola Técnica Federal de Pelotas, se aposentou como professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, onde ela foi coordenadora do PPG de Educação e pró-reitora de graduação. Fez estágio de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madri e estágio sênior na Universidade de Sevilha. Ela atuou como 17 anos como professora titular do PPG Educação na Universidade do Vale dos Sinos, faz parte da rede sul-riograndense de investigadores de educação superior com extensa participação em pesquisa. E atualmente é docente permanente do PPG Educação na Universidade Federal de Pelotas e tem ampla experiência na área de educação com ênfase em educação superior, formação de professores, pedagogia universitária e docência universitária. A gente vai iniciar a conversa de hoje com o Diego e a gente vai dar sequência com a professora Maria Isabel. Vocês podem ir mandando as perguntas ao término das apresentações, e a gente vai remeter elas aos palestrantes, tá? Diego, te passo a palavra e é uma satisfação ter vocês aqui com a gente hoje. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. E a todes, antes de iniciar a apresentação propriamente dita, eu preparei uma apresentação iconográfica para vocês. Eu quero agradecer o convite, né? Quero agradecer as pessoas que estiveram comigo para preparar esse encontro, Joana, Maria Amélia. Cumprimentar alguns amigos, que eu já vi algumas caras conhecidas aí, como o Rafael Cabaleiro, que foi meu colega de Grupo Hospitalar Conceição. E a minha colega de mesa, que eu estou imaginando a gente numa mesa, né? Podendo se encontrar dentro de um auditório, né? Com todo o calor humano. Essa é uma expectativa e um sonho da gente retomar isso, né? Que minha parceira de mesa hoje é a professora Maria Isabel. Muito me honra estar dividindo contigo esse espaço de encontro, Maria Isabel, de diálogo. Por toda a tua trajetória, que muito nos orgulha, né? Como educador, que tenho o sonho de transformar através da educação. O meu lugar de fala é esse mesmo que vocês estão vendo, né? Eu preparei especialmente para me encontrar com vocês. É o meu ateliê, que fica aqui nos fundos da minha casa. Um dia ele pertenceu a um outro lugar, mas a pandemia fez eu adaptar ele aqui. Porque o meu diálogo vai partir do princípio de uma reflexão sobre a minha prática, né? Então, eu sou filho de professor. Nunca me imaginei como educador. Fugi disso por um bom tempo. Porque meus pais são professores estadual, né? Sempre aquela queixa de salário, aquelas dificuldades. Mas eu acho que, eu penso que educação também é vocação. É desejo, é vocação de estar nesse lugar. E, na medida que o tempo foi passando, eu fui me reconhecendo como educador, educando. E refletindo sobre isso. E aqui estou, hoje, dialogando com vários educadores, né? Nesse espaço de planejamento estratégico, pedagógico da instituição tão importante. Conversando com alunos também. Eu sei que tem alunos que estão participando. E a tônica da nossa conversa hoje é, então, como que eu me constituí como docente, né? Como que a gente se constitui como docente, me utilizando, me autobiografando aqui pra vocês. E tentando fazer essa conversa das minhas reflexões práticas com reflexões teóricas. Eu ingressei no Hospital da Criança Conceição. E, já no meu ingresso como fisioterapeuta dentro de uma UTI pediátrica, eu já era um animal artista também, né? No meu percurso formativo, como indivíduo ativo, como pensador, como ser humano que se coloca no território do cuidado pra cuidar e se encontrar com os outros, eu sempre fui um bonequeiro, né? Muito cedo eu já me identifiquei com essa arte, já comecei a construir bonecos. Muito cedo eu já comecei a apresentar alguns trabalhos, a fazer contação de histórias dentro de uma pré-escola que minha mãe tinha em Alvorada, que foi meu grande laboratório pra me encontrar com o outro dentro da educação infantil. E eu ingresso, então, dentro de uma UTI pediátrica, como fisioterapeuta pediátrico, já com essa caminhada, né? O que me ajudou muito. Então, como a gente vai ficar fazendo o tempo inteiro nesse encontro aqui nosso, uma reflexão sobre a nossa prática, né? A primeira coisa que a gente tem que trazer à baila é que ninguém é só educador, né? A gente é um arranjamento de coisas e se coloca como educador na cena do cuidado, ou na cena do ensino, né? No encontro com o outro sujeito, educador educando, pelo arranjamento, através do arranjamento de coisas que a gente é. E foi assim que eu também ingressei como cuidador dentro do hospital. Vocês vão notar que eu utilizo a palavra educador e cuidador o tempo todo. E eu gosto muito de brincar com assemblagens e bricolagem de coisas, né? Eu já me experimentei, por exemplo, ler algumas coisas da obra de Paulo Freire, trocando a palavra educar por cuidar. E faz muito sentido. Faz total sentido. Então, eu me coloquei na cena do cuidado no Hospital Conceição com o desafio de atender crianças hospitalizadas, né? Em sofrimento. E o meu primeiro dia, o meu primeiro encontro com a criança que eu fui atender no hospital, eu descobri que era uma criança que recebia uma dupla de artistas gaúchos, bonequeiros, do grupo Anima Sonho, dois gêmeos, Viratã Carlos Gomes e Tiara Ju Carlos Gomes, que levavam seus bonecos para animar o setor de recriação do hospital. Esse menino era um menino tetraplégico, ele fazia desenhos com a boca, um trabalho brilhante da terapia ocupacional no hospital. E na cabeceira da cama dele tinha um poema e uma pintura dele, um poema, uma música escrita por Tiara Ju Carlos Gomes. Isso foi em fevereiro de 2005. E bem naquele mês, o Tiara Ju tinha reunido os bonequeiros na nossa antiga e saudável Associação Gaúcha Teatro de Bonecos, numa reunião, para dizer que ele estava com câncer de pulmão, estagiamento 4, e que ele ia morrer. Os encontros dele com a gente, a partir de agora, eram terminais. E alguns trabalhos que ele fazia, ele ia deixar de fazer. Como, por exemplo, esse trabalho voluntário que ele fazia com Débora Finocchiaro, lá no Hospital da Criança Conceição. Eu fiquei muito afetado por aquilo, porque eu iniciava um trabalho no hospital, ainda como residente, depois eu ingressei no mesmo lugar como contratado, estou até hoje. Então, eu quis suprir essa lacuna desse encontro. E aí, eu levei um boneco, um boneco com marote, um boneco de vara nas mãos, e a cabeça a gente faz com a outra mão. Esses bonecos clássicos que se utilizam muito em TV. O mais popular, que eu acho que todo mundo vê, é os famosos cavalinhos do Fantástico. Um boneco daquele que eu levei. E eu fui barrado, assim, imediatamente, porque eu estava levando um boneco de espuma para uma UTI e tal. Eu falei, Diego, não dá para te trazer bonecos assim, porque é um ambiente limpo. E todo mundo vai poder usar para atender essa criança o boneco. E aí que vem uma metáfora interessante, que eu acho que todos vocês, como docente, devem se deparar, que é quando a dificuldade, a gente consegue transformar um obstáculo. Eu vim aqui para falar sobre os meus fracassos, viu, gente? Essa dificuldade que a gente tem de poder ressignificar. E a partir disso, o meu trabalho todo é ressignificar as coisas, né? O tempo inteiro. E eu espero poder estar contribuindo hoje, nessa tarde, com vocês nesse sentido. Então, eu pensei, eu tenho que suprir essa lacuna, esse encontro com essa criança. Para mim, sempre foi muito importante jogar com a criança para poder se encontrar com ela na cena do cuidado. E aí eu fui ver que elementos que eu tinha e que eu dispunha dentro da UTI para poder me encontrar com essa criança. E o primeiro objeto animado que eu percebia no hospital era um balão de luva. Que é a minha primeira imagem iconográfica que eu vou compartilhar com vocês. Eu já estou vendo aqui na minha tela. Possivelmente, a professora Mônica já colocou. Quero agradecer também a ela por estar me ajudando aí na apresentação. E esse balão aí era uma luva. Todo mundo está vendo que é uma luva que era enchia, né? Ela era... Recebia ar, virava um balão. Mas eu sempre achei um objeto esteticamente muito grotesco, assim. Eu achava pobre esteticamente esse objeto. E as pessoas enchiam porque tinha que encher. Olha aqui um balão e tal. E eu comecei a querer refletir mais sobre isso. E aí, inspirado nos animadores de aniversário que conseguem fazer cachorro e espada com aqueles balões de aniversário. Eu resolvi, então, que eu ia transformar essa luva num boneco. E aí, depois de várias tentativas e erros, a minha experiência é muito experienciada. Eu falo para vocês aqui de um lugar de muita experienciação, de muita tentativa e erro. E depois de muita tentativa e erro, então, eu constituí um boneco de luva. Que é esse boneco que vocês estão vendo aí embaixo. Eu fiz questão de botar duas imagens com a propriedade antropomórfica dele, né? Cabeça, tronco e membros. Mas também com as propriedades viscoelásticas desse objeto. E aí, eu também trouxe um vídeo para mostrar esse boneco em movimento, para poder falar um pouco sobre ele, porque ele é a imagem disparadora da minha conversa com vocês aqui. Então, se vocês puderem colocar o vídeo, se tiver um ponto, eu peço que vocês coloquem aí, que é um vídeo de alguns segundos só. Enquanto o vídeo não chega, eu vou... Eu sigo conversando com vocês aí, então. Bom, o vídeo, na verdade, como eu vou fazer uma apresentação iconográfica para vocês, os vídeos eu trouxe, na verdade, para mostrar essas imagens em movimento, em ação. Então, se não for possível passar o vídeo, não vai se prejudicar, porque vocês vão conseguir ver a imagem, pelo menos a imagem estática. Bom, então, o boneco, que inicialmente era só para eu me encontrar com essa criança hospitalizada, ele passou a ser também um objeto de uso terapêutico. Eu comecei a me aproveitar dessa propriedade viscoelástica do objeto, como fisioterapeuta que sou, e me utilizar em alguns momentos desse objeto para poder trabalhar exercício resistido com a criança que estava ali se encontrando comigo. Olha, está aí o boneco. Está aí, obrigado. Eu queria dizer que essas minhas apresentações, elas também estão empapadas de uma pesquisa teórica e prática também, de encontros, de formações que eu fiz, em teatro de animação de objetos. Eu comecei a me interessar por essa linguagem que foi criada na década de 80, na França, oficialmente criada, porque eu acredito que os homens das cavernas brincavam com objetos e animavam objetos. Foi cunhado esse nome, então, e eu comecei a mergulhar nesse universo, e daí começaram a surgir outros personagens. Vocês podem passar aí o próximo slide, que eu já vou mostrando. Vou dar uma acelerada aí. O vídeo 1 vocês já mostraram, pode passar, não é esse que vocês viram. Aí está outro personagem, também criado a partir dessas assemblagens, dessas conexões de objetos. Esse boneco também tem um vídeo, se vocês puderem mostrar, que é o vídeo 2, é o próximo vídeo. Esse vídeo é mais curto, de 30 segundos. E o próximo também é bem curto, o próximo também é de 20 segundos. É isso, é isso aí. Bom, então, eu iniciei com três objetos, são muitos objetos, são muitos vídeos, eu separei para poder caber numa fala de 30 minutos aqui para vocês, mas eu escolhi esses, porque eles têm uma simbologia muito forte das minhas reflexões, que acabaram se concatenando, então, num projeto de ensino-aprendizagem na área da educação e saúde. o slide vai suceder de um outro slide escrito vídeo 1, vídeo 2, tá, pessoal? E o terceiro, a terceira animação com o objeto, então, que eu me utilizei muito para animar o meu encontro com as crianças, foi essa aí, que é essa imagem de um colchão piramidal com um saco plástico, que me remeteu a um mar. e eu me utilizei também desse objeto de forma terapêutica, pedindo que as crianças soprassem o barco no colchão para fazer exercício respiratório e também de forma lúdica, que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí, que é o último vídeo da minha apresentação. Bem, a gente segue, então, eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês. de objetos que, nessa brincadeira de ressignificar os objetos e de encontrar dentro do território do cuidado, o que eu chamo de imagens disparadoras, que é um termo que a primeira vez que eu li sobre ele foi cunhado por um dramaturgo argentino chamado Maurício Cartun, que são imagens que dão ideia à cena da animação dos objetos. Eu comecei a me divertir, a brincar com isso no hospital, também nos locais de encontros com os meus colegas da área da saúde, não mais só com as crianças. Esse aí, por exemplo, é um poema visual de um açucareiro que eu chamo de diabético. Pode passar o outro. Essas são fraldas que é um material interessante de animar porque dá para te dar vários formatos para elas. Eu usei ali monitores cardíacos, adesivos de monitoramento cardíaco para fazer os olhos. e avançando um pouco já nos meus encontros de leituras de um poeta catalão que eu amo, que chama-se Juan Brossa, que trabalha com poemas visuais. É o nome desse poema visual que eu encontrei lá no RH do hospital, chama-se Escravidão. Quando eu olhei essa caneta correntada, essa caneta preta me afetou dessa forma. Pode passar. Bom, agora, então, eu faço um recorte dessas imagens, dessas minhas experiências. que até então eram exclusivamente minhas ao me encontrar com as crianças e passo a refletir sobre elas por dentro da educação permanente do hospital. Eu percebi que havia potência na medida que eu produzia isso para me encontrar com as crianças, na medida que eu comecei a acreditar que o cuidado deve ser regido pela ética do encontro e não pela ética do procedimento, na medida que eu fui tomando consciência que o cuidado é um acontecimento, o cuidado não é um procedimento, eu fui percebendo a importância de começar a conversar sobre isso e oportunizar espaços de conversa e de experiências para os trabalhadores da saúde com essa reflexão. porque se a gente acredita e se coloca na cena do cuidado sendo o cuidado um acontecimento e não mais um procedimento, isso muda completamente a nossa abordagem como educador em saúde. E foi essa escuta sensível que esse outro poema visual que eu trouxe para vocês aí de trabalhadores que tinham o desejo também de aprender a construir aquelas imagens que eu construía animadas que eu então através de um prêmio da Fundação Nacional de Artes Cênicas construí no hospital um laboratório de experimentação e animação com teatro de animação de objetos. Pode passar ao próximo slide? Esse laboratório ele durou o tempo suficiente para poder ser convidado para ser então professor da escola GHC e levar essas reflexões lá das atividades de educação permanente que eu fazia no hospital para dentro de uma formação de agentes comunitários de saúde o nome do curso era Caminhos da Criação para a Promoção da Saúde onde eu trabalhava a ressignificação e animação de objetos e Marta Orufino que é minha colega e parceira de linha de pesquisa de saúde lá no hospital Marta Orufino trabalhava escrita criativa e os resultados começaram a ser muito bons muito potentes as reflexões já estavam aumentando nesse sentido eu já estava me aprofundando mais nesse mundo da educação encontrando autores que conversavam com essas coisas que eu acreditava fazendo esse intercâmbio e essa conversa de arte com ciência o tempo inteiro e acabou se tornando então o meu fazer já a partir de 2009 que foi quando eu ganhei esse prêmio da Funarte até hoje já fazem mais de 10 anos de educação isso foi fruto de estudos meus por dentro de um projeto de especialização em educação multiprofissional da saúde aí na URGS e recentemente do meu mestrado em avaliação e produção de tecnologias para o SUS onde eu tento desenvolver então uma tecnologia educacional através dessa o que eu chamei de tecno imagens pode passar outro isso foi um presente da Manuela uma médica que fez as minhas formações e que ela me apresentou no final da palestra e disse Diego gostei tanto que me inspirei e queria te entregar o meu banco de dados essa imagem aí que ela fez para mim no final do encontro pode passar a próxima bom eu vou tentar na minha fala aqui fazer trabalhar o quadrilátero da saúde aquele texto que quem trabalhou em saúde coletiva todo mundo que trabalhou com saúde coletiva já leu e é ensino assistência gestão e essa está faltando um ensino cuidado ensino gestão estamos esquecendo de um gente depois me ajuda aí quem lembra bom de tanto brincar com os objetos de tanto animar os objetos de tanto construir assemblagens com esses objetos e novos arranjamentos e novas composições começaram a surgir inventos tecnológicos duros tecnologias duras no hospital esse por exemplo é um aspirador nasal construindo com bronquinho é um aspirador avaco tá e esse aspirador é vendido super caro no mundo de infoprodutos da saúde isso aqui custa 3 centavos para o hospital e quando a gente percebeu que tinha que era possível aspirar nariz de criança com isso a gente começou a dar para as mães das crianças com bronquiolite que internavam lá no hospital o próximo slide vai mostrar eu aspirando a minha filha e esse aqui foi um bronquinho a Olga está com 8 anos agora essa foto ela está com 2 esse bronquinho aqui era um material que o hospital me deu muito porque todo o meu material usado nas oficinas era um material que vencia a data de validade e o hospital não usava então o hospital descartava como lixo seco nunca usado e começou a me dar vocês devem imaginar como deve ser a minha casa aqui de material hospitalar pode passar aí tal às vezes eu uso essa apresentação para profissionais da saúde no atendimento eu mostro também como é que faz aí tem um bico de apito eu usei uma ponteira uma ponteira daqueles aspirador nasal que não dão certo que não serve para nada só para a gente gastar e botar dinheiro fora uma ponteira de apito e o bronquinho do hospital pode passar bom avancei um pouco mais comecei a trabalhar com a combinação de imagens dentro do hospital com a tecnologia dura do hospital isso aí eu construí essa imagem para ser radiografada e eu transformar num poema objeto que o resultado a produção a produção do meu mestrado foi a produção escrita que é a dissertação mas também foi uma exposição chamada nosocrônicas que eu construí poemas poemas visuais fiz um inventário desses 10 anos de poemas visuais alguns construídos por mim outros construídos pelos pelos educadores e os profissionais que passaram pelas minhas formações e esse foi um deles e de novo eu queria fazer esse paradoxo da arte com a ciência porque se descobriu uma coisa muito importante quando estava se montando essa peça que foi o seguinte eu fiz essas silhuetas todas com latinha de refrigerante de cerveja na verdade que era o que eu tinha aqui em casa e na hora de fazer a imagem não saiu a imagem eu jurava que uma lata de refrigerante ou esse alumínio que compõe essa composição de alumínio que compõe as latas se alguém aspirasse ou engolisse ia aparecer num raio-x e não aparece e nem um radiologista super experiente que me ajudou a fazer essas imagens acreditava porque foi sugerido por ele que eu fizesse as silhuetas com a latinha então foi uma descoberta muito legal tentando construir uma obra de arte fez uma descoberta científica e vocês estão conseguindo visualizar os bonecos porque eu pintei um a um com aquele líquido usado para contraste nos exames de imagem então deu um efeito interessante parece que os bonecos tem órgãos até tem ali uma imagem preta ou ar dentro deles porque como não era uma tinta ele não pegou 100% nas silhuetas de lata pode avançar já estou concluindo tá pessoal aí são fotos dos meus espaços de experimentação é muita experimentação é um trabalho muito duro muito sério se descobre muitas coisas interessantes muitas coisas a gente descarta nunca usa às vezes coisas que tu descarta tu vai usar lá na frente então fazendo essa reflexão trazendo essa reflexão para a gente como educador educar você sabe bem o que é isso tem coisa que dá super certo tem coisa que não dá refaz uma aula remonta se reinventa aproveita coisas absurdas que tu acha que não vai funcionar e funciona acho que se coloca na cena dessa forma e é isso que eu tenho feito e eu trouxe essas fotos para ilustrar isso também esse é um personagem que eu não usei por exemplo ainda eu construí ele e ainda não achei uma utilidade para ele pode passar aí era para reforçar aqui atender trazendo um pouco a reflexão para o meu território do cuidado que é em pediatria que atender a criança hospitalizada não é miniaturizar um cuidado de adulto e não é marionetizar um ser então essa imagem esse poema objeto que eu construí ele vem trazer essa reflexão e insistir que a formação em saúde no Brasil e no mundo ela tem que ser regida pela ética do encontro isso vai revolucionar muito a nossa formação em saúde no mundo e no Brasil e não pela ética do procedimento que é o paradigma hegemônico do pensar e fazer e educar em saúde pode passar essa foi a exposição que eu falei para vocês que foi em 2017 que ela foi inaugurada ela está toda aqui em casa pronta para voltar às galerias assim que a gente pudesse encontrar o outro pode passar o próximo aí eu trouxe algumas fotos dos poemas objetos que eu estiquei no quadro e as imagens disparadoras e o poema objeto que se tornou que são as próximas imagens que vocês vão ver eu separei uma a um aí são imagens da exposição ó lá atrás eu mostrei para vocês a luva eu transformei nesse poema objeto aí tá pode passar o próximo ó o mar lá para dentro da galeria eu tinha me encontrado com um objeto no hospital que me remetia a um a uma escada de piscina então eu transformei o mar em piscina né olha que metáfora interessante para a gente trabalhar daria um bom debate né transformar em piscina que às vezes a gente tem que transformar um conteúdo desse tamanho numa aula né que é um pouco que eu estou tentando fazer meia hora de conversa com vocês aqui contar só a minha vida inteira aí é para ilustrar a minha construção desse poema objeto que eu mostrei para vocês e para dizer que eu extraí do livro cadê a graça que estava aqui e esse cartoon é de um grande cartunista pelotense que já nos deixou que é o canine e eu desconfio que esse poema objeto ele nasceu na década de 70 no final da década de 70 que tinha um debate muito grande no movimento sanitarista mundial né que esse cartoon aí é um cartoon que eu digo em defesa do SUS né porque ele fala um pouco de que quem tem dinheiro recebe o atendimento né bem atual assim também para pensar um pouco a relação que a OMS e o mundo está fazendo para a vacina né pode passar aí também um peixe palhaço dentro de um frasco de água né isso é uma uma imagem disparadora muito potente dentro do espaço de um território de encontro de cuidar pediátrico a gente já brincou de várias formas com isso um dispenser de sabão líquido que estava quebrado e o sabão saiu para fora do dispenser o saco com sabão e aquilo isso me remeteu a uma imagem disparadora de um palhaço então eu só substituí o sabor maçã verde por sabor maçã vermelha e ficou aquele nariz de palhaço lá e aquele poema objeto que vocês estão vendo a minha direita no caso a direita de vocês também próximo aí o o boneco que foi o início da minha reflexão a minha primeira imagem disparadora me acompanha até hoje né esse foi um material construído por profissionais da área da nutrição que participaram de uma oficina comigo né construíram conseguiram enxergar nesse prato um objeto sorrindo eu trabalho muito a partir dos objetos do cotidiano do trabalho das pessoas nas minhas oficinas nas minhas formações esse aí também é um o azul é um tecido de campo cirúrgico as as nuvens são TNT de escola de samba pobre né tecido de escola de samba pobre conhecido como TNT né de aleco são mangas de aleco e o o helicópter é uma bomba de fusão bom essas são as duas últimas imagens que eu vou apresentar para vocês agora esse essa imagem eu chamo de autorretrato meu autorretrato eu tô com 44 anos e eu tenho uma produção de conteúdo muito grande e eu já decidi que do meus 44 para cima eu vou organizar já estou organizando essa produção de conteúdo formar trabalhadores da saúde para ajudar a pensar o cuidado a partir do encontro né junto com a universidade é uma oportunidade grandiosa que eu tô com vocês aí tá com vocês hoje mas também colocando no na nuvem da internet porque cada um de nós é sujeito né da sua da sua formação é sujeito das suas escolhas educacionais e eu transformei então esse meu animal artista científico educador e cuidador num curso né que é o cuidado regido pelo brincar já tá na plataforma aí na plataforma mais conhecida que tem hoje aí pra disponibilizar cursos e tem sido assim também que eu tenho mantido viva o meu animal artista né cuidador educador especialmente o animal artista tem de vista que o último ano tem sido um ano duríssimo para os artistas né muitos amigos artistas desempregados passando dificuldades porque não estão conseguindo se reinventar né então foi uma forma de eu me reinventar como artista e quem tá fazendo o curso tá curtindo né acessem o curso lá o curso é enfim é 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 para os seus territórios de cuidado de ensino escrevam sobre isso porque eu vou ficar muito feliz e eu acho que vai valer muito a pena para quem quiser se aventurar nessa linguagem tá é isso acho que tem mais um slide que é sobre o curso que eu já falei para vocês que vocês podem acessar na minha bio lá no meu instagram é arroba diegocurtes que vocês também vão encontrar alguns vídeos que eu não trouxe para para colocar aqui para vocês porque eu já extrapolei mais do que o tempo que estava disposto para eu me encontrar com vocês hoje se faltou alguma coisa depois na hora das perguntas eu retomo muito obrigado e até daqui a pouco Diego muito obrigada assim uma uma satisfação te escutar acho que tu traz muito uma estética poética sensível né tu falas muito da ressignificação da experimentação dessa transformação lúdica e criativa de um cenário que seria tão duro que é trabalhar com alta complexidade ainda mais na infância então essa capacidade de transformar remete muito ao trabalho que a docência encontra no seu dia a dia eu vou partilhar contigo porque como tu está falando sem poder enxergar as pessoas eu vou partilhar um pouco do que despertou assim a tua fala no público que está nos assistindo tá então a gente tem aqui lindo trabalho maravilhoso e inspirador disse a Cláudia Libânio que lindo disse a Ana Cristina e a Fernanda Diego genial e a trilha sonora muito apropriada sua criatividade é muito inspiradora parabéns pela sua sensibilidade diz a Mônica Fernandes é impressionante a mente criativa do Diego maravilhoso disse a Karen Viegas muito criativo parabéns a Ana Amélia Antunes botei meu filho para assistir muito legal disse a professora Carolina Garcia que lindeza já dizia Nietzsche a arte existe para que a realidade não nos destrua que encantador esse encontro da arte educação e cuidado disse a Karen Luciane Bernardi podem compartilhar o link do vídeo conosco emocionante diz a Carolina Garcia escutar o Diego é sempre uma aula sobre humanização do cuidado obrigada por compartilhar Adriana Torres então esses são alguns dos retornos que a gente teve aqui no nosso no nosso chat tá eu vou passar deixa eu só antes de passar para a Mabel só fazer um comentário que eu esqueci na apresentação que é sobre a palavra criatividade tá foi no meu encontro com leigos desta linguagem a partir do momento que leigos se apropriaram dessa linguagem e começaram a transformar e construir poemas visuais e animações lindas que eu concluí que todos somos criativos né e tá aí Fai Gostrover que é uma estudiosa sobre a criatividade para empapar o que eu estou dizendo para vocês aqui né todos somos criativos o curso que eu montei é destinado a leigos para justamente construir uma forma de pesquisar com essa linguagem e produzir muitas coisas legais então aventure-se eu sei que existe em mim pelas minhas escolhas pelo animal artista e ser que sou uma potência né mas todos somos e descubram a potência de vocês para poder construir essa obra de arte que é ser educador porque ser educador é também ser um artista certamente obrigada Diego e tem aqui também outras não param de chegar outras colocações para ti parabenizando a tua sensibilidade a gentileza em dividir o teu sonho conosco diz a Caroline e Rappold excelente adorei a integração parabéns então aí vai um monte de coisas eu quis te passar um pouquinho para tu sentires um pouco assim do retorno e do calor de quem está te acompanhando e agora vamos passar então para Maria Isabel da Cunha a gente fica muito satisfeito de ter aqui Maria Isabel a tua trajetória no campo da docência é extremamente sólida e a gente desde já agradece vou passar a palavra para ela muito obrigada também para mim é uma alegria estar repartindo com vocês e eu fiquei pensando depois da toda a apresentação do Diego que eu vou passar a história para trás por que que a escola e a nossa escolarização toda escola entendendo no sentido amplo sempre dificultou tanto processos criativos como esse que o Diego aqui apresentou quais são as razões para ler a história da escola da escolarização e da ciência digamos assim que tem trazido uma uma relação tão dicotômica digamos assim entre ciência e arte entre sensibilidade e conhecimento científico então minha fala talvez seja mais árida com certeza até porque eu também estou trabalhando mais em cima da questão da escolarização mesmo e da aula universitária da aula como em todo mas vamos lá vamos ver também porque que a inovação pode também ter um espaço nessa dimensão que nos ajuda do ponto de vista formativo pode passar por favor então o título que vocês deram foi aprender se desaprender os caminhos da invenção docente e eu acho que para nós pensarmos sobre isso temos que voltar exatamente a pensar na origem que origem tem a aula como espaço de formação e se essa docência que docência é construída nesse cenário historicamente nos ajudou a aprender e a desprender-se nos caminhos da inovação ou ao contrário nos formatou muitas vezes com comportamentos previamente definidos e aonde o que saía fora daquilo era punido e necessariamente não estimulado e o que é possível desconstruir então nessa representação historicamente presente na nossa cultura ocidental vamos então pensar um pouco mais na dimensão epistemológica na compreensão de conhecimento que produziu essa forma de educação da qual nós somos frutos mesmo os mais novos como vocês mas que muitas vezes também convive com essa cultura como nós assistimos agora pela apresentação do Diego pode passar por favor então a educação escolarizada ela tem marcas sempre históricas do processo que a produziu e a escola como o conceito universal ela é filha da modernidade modernidade que se institui a partir como um marco histórico a partir da revolução francesa aonde se faz toda uma ruptura com a compreensão de conhecimento anterior muito baseada no senso comum e na concepção religiosa de compreender o mundo e essa ruptura então ela assume fundamentalmente uma ideia de que a natureza é a fonte principal da construção do conhecimento e portanto ela matematiza todo esse processo de compreender a observação que separa digamos assim imaginação e conhecimento o que é conhecimento é alguma coisa só o que é quantificável observável exatamente para separar a ideia da crença da crença religiosa que era fundamentalmente o grande poder digamos assim da compreensão do conhecimento pré-moderno então a escola então sendo filha da modernidade ela nos seus rituais a sua forma de funcionamento ela elege como conhecimento válido práticas pedagógicas que se desenvolvem através dessas marcas tanto na cultura como na epistemologia dessa política de filiação pode passar por favor então esse paradigma moderno que constrói a compreensão de escola que nós temos hoje eu estou falando de escola de uma forma geral desde até a universidade que também é uma escola ela se institui na antítese do paradigma que assumia a crença religiosa e o senso comum como espaços únicos de conhecimento legítimo para a interpretação do mundo e ela se assenta e ela se assenta sobre os princípios que toma a observação da natureza como elemento chave da compreensão do universo procurando banir as interpretações subjetivas porque lembro que eu estou querendo dizer que ela ela quer banir a ideia da crença da crença religiosa e do senso comum mas quer banir então as interpretações subjetivas que tanto sustentavam essas relações de poder na sociedade anterior pode passar para isso o conhecimento foi matematizado se matematizou o mundo pois todo o conhecimento emergia da constatação objetiva e da incidência dos fenômenos medida por procedimentos que deram origem ao chamado método científico e vocês que são bem da área das ciências médicas das ciências da saúde das ciências biológicas tem bastante experiência com relação ao conhecimento que vem dessa concepção da ciência da natureza essa matematização ela implicou em formas ordenadas de produzir e organizar o conhecimento que só nessa dimensão alcançava a validade tudo que não envolve a interpretação a sensibilidade o feeling não é científico só é científico aquilo que se comprova através da evidência evidência digamos assim que se dá se sustenta pela possibilidade da repetição dos fenômenos então a pesquisa científica na perspectiva da ciência moderna ela se dá pela constância então se observa um fenômeno uma vez duas vezes três vezes de forma controlada e se chega então a uma lei se chega então a um conhecimento científico por isso todo mundo precisou ser matematizado para poder ser compreendido e portanto o conhecimento a matematização ela definiu a compreensão de que o conhecimento não poderia ter nenhum viés de subjetividade ele precisava ser objetivo assim como a matemática a gente costuma dizer dois e dois são sempre quatro então essa compreensão foi muito forte na organização da escola e vou mostrar porque pode passar então a ordenação do conhecimento produziu essa compreensão de que melhor se aprende quando o conhecimento é dividido em partes especialmente quando essa se organiza obedecendo alguma lógica e aí vocês vão localizar na história de vocês isso com clareza mesmo os mais jovens que são os nossos currículos os nossos currículos são divididos em disciplinas as disciplinas assumiram a condição de organizar os conteúdos de uma perspectiva de complexidade crescente então o conhecimento que é um todo para ser melhor aprendido tem que ser dividido em partes essas partes são as nossas disciplinas essas disciplinas por sua vez elas são divididas em tópicos esses tópicos são ordenados em geral do mais simples para o mais complexo do mais amplo para o mais específico do mais remoto para o mais contemporâneo então vejo sempre tem uma ordenação matemática nessa organização do conhecimento sempre há uma lógica nesse processo que vem de uma necessidade de matematização do mundo então essa ordenação ela é fundamental vou continuar mostrando como é que ela acontece na nossa organização escolar pode passar essa polarização entre verdade e inverdade ela estimulou a compreensão de que o acerto está ligado a uma dimensão universal e portanto o erro é punido e a divergência é expurgada a escola eternamente ela puniu a dúvida e premiou a certeza então o melhor aluno é aquele que responde corretamente o aluno que pergunta ele mostra o não saber e o não saber na escola não é alguma coisa desejada e nessa perspectiva ela vai calando a capacidade criativa porque na realidade a pessoa que não pergunta ela vai se submetendo a ordem que foi colocada na possibilidade dessa compreensão e essa perspectiva assume então o conceito que também é muito caro da saúde e a ciência tem o conceito de normalidade como referente da organização humana onde a média e aí novamente a matemática dá o tom do padrão aceitável e isso foi muito é muito comum inclusive nas nossas avaliações entender que quando quando por exemplo se avalia uma turma e se tem uma média de aprovação parece que aquilo está mostrando que o trabalho está sendo bem feito independente de que haja perdas digamos assim não desejadas então o conceito de normalidade é muito referente a essa compreensão também da organização do conhecimento da modernidade pode passar então vocês pensem comigo assim nessa perspectiva a sala de aula ela se constituiu sempre como um espaço de ordem não é à toa que nós até hoje temos essa perspectiva predominante não quero dizer que não possa haver algumas experiências diferentes mas predominantemente nós temos ordem nas filas das cadeiras as nossas salas de aula ainda predominantemente tem as cadeiras umas atrás das outras as classes umas atrás das outras em certas ocasiões nós tínhamos inclusive a organização que os alunos eram colocados de menor a maior sempre ordenados do ponto de vista da sua organização no espaço ordem na organização das turmas que deveriam ser homogêneas reconhecidas pelos seus perfis essa é uma perspectiva que hoje já vem sendo mudada mas por exemplo eu que já estou lá com os meus 70 anos quando eu estava na escola primária nós tínhamos nós tínhamos as turmas eram organizadas um pouco por adiantamentos a turma A era a turma dos mais adiantados a turma B era a turma dos mais ou menos a turma C era dos mais burrinhos e a D então nem se fala então já existia um certo estereótipo em relação a expectativa do rendimento daqueles alunos e essa organização era hipoteticamente era organizada na perspectiva de que seria a homogeneidade dos alunos favoreceria o trabalho do professor e provavelmente sim mas depois os estudos da psicologia foram mostrando que talvez para os que estavam mais adiantados isso fosse muito positivo mas para os demais quanto menos eles convivessem com os outros alunos mais eles tinham a tendência de se manterem sempre na digamos na escala mais baixa do processo de aprendizagem ordem nos processos de avaliação que em geral tem os seus padrões generalizadores também definindo então os estudantes ordem na organização dos currículos que privilegia quantitativamente disciplinas mais importantes fica olhando um pouco a experiência do Diego quem na escola estuda ou como estuda a dimensão da criatividade da arte da poesia em que que espaço nós temos nos nossos currículos dessa dimensão da estética se nós fizermos comparação digamos assim com as disciplinas que tratam da ciência da ciência dura então há uma uma disputa aí relativamente de valor então há algumas disciplinas que são muito mais importantes entre aspas tidas como mais importantes do que outras ordem nos conteúdos a serem ensinados que muitas vezes impede o aluno de fazer uma pergunta fora de hora porque tem que estar na ordem tem que estar no momento em que o professor então diz para o aluno não mais tarde tu vai saber hora mais tarde talvez ele não esteja mais interessado naquilo ordem na relação de poder que sustenta a autoridade do professor que sabe e do aluno que não sabe enfim ordem que sobrepõe a cultura dominante e os saberes teóricos sobre a cultura popular e os saberes da prática enfim ordem e progresso que está lá na nossa bandeira que é a evidência do pensamento positivo positivista sobre a nossa cultura a ideia de que a ordem é responsável pelo progresso então a nossa organização da nossa escola da escolarização ela foi feita a partir dessa compreensão e sem dúvida a ciência moderna trouxe muitos avanços do ponto de vista da produção do conhecimento científico entretanto do ponto de vista da produção estética e da produção da produção da sensibilidade humana ela realmente assim como produziu benefícios ela produziu também muita 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 discrepância né eu diria até algumas infelicidades para muitas muitas faixas de sujeitos que não alcançavam aquilo que a média esperada propunha pode passar então o século XX né com as suas com as suas grandes guerras né inclusive com a própria a própria desenvolvimento da ciência propondo outras outras possibilidades né ela vai vai mostrando que se a modernidade cumpriu em muito a sua promessa de desenvolvimento porque toda toda a revolução industrial né todo o desenvolvimento da ciência realmente trouxe um grande desenvolvimento mas ela falhou na expectativa da felicidade né porque acirrou essa condição social da diferença e não soube tratar das questões subjetivas dos seres humanos né ela não se debruçou na questão da felicidade do bem-estar né dos seres humanos e ao mesmo tempo que ela digamos assim destruiu muito da da cultura da cultura do planeta né da cultura da sobrevivência porque ela é uma ideia de que o homem tinha que dominar a natureza e não que o homem teria que conviver com a natureza né e hoje nós ainda estamos ainda convivendo né convivendo com com esse essa disputa digamos assim entre esses dois esses dois modelos né um modelo que enfim se apropria dos bens da natureza do ponto de vista entendendo que isso é progresso e acho que no Brasil hoje isso é bem evidente né com relação à Amazônia por exemplo né e aqueles que ao contrário né procuram defender isso com uma outra visão de progresso uma outra visão de felicidade humana né então é essa essa dimensão da modernidade ela começa a se mostrar a se mostrar frágil em determinados aspectos e criando outro tipo de compreensão de conhecimento talvez uma das coisas mais importantes né tenha vindo da própria física porque quando a quando a começam né as experiências da física quântica tem uma frase do Einstein que foi muito importante exatamente porque vem de um físico né quando o Einstein diz que ou assume né que o olho do observador interfere no objeto observado então essa frase do Einstein do ponto de vista da pesquisa ela ela quebra digamos assim com aquela ideia da neutralidade da ciência né da neutralidade da produção do conhecimento né que era muito forte inclusive no caso das ciências humanas que é a minha área né as ciências humanas a psicologia que foi a primeira a se organizar nesse sentido e depois deu margem para a educação enfim ela teve que se adaptar ao modelo da ciência da natureza para ser reconhecida como ciência né e assumir digamos assim toda uma parte objetividade toda ciência comportamental né para que fosse reconhecida como ciência então essa essa virada digamos assim epistemológica ela começa a fazer um questionamento sobre as nossas práticas também pedagógicas né sobre as nossas práticas também que interfere nessa organização da aula nessa organização da escola na organização das nossas práticas daquilo que é valor pode passar professor agora então a crítica a esse paradigma da ciência moderna ela vem nos ajudando a delinear outras possibilidades de fazer ciência né incorporando então dimensões socioculturais né e subjetivas da compreensão da realidade compreendemos principalmente que o diálogo epistemológico eu acho que o Diogo mostrou isso muito bem o que é o diálogo epistemológico né como é que a ciência dialoga com a arte como é que a sensibilidade dialoga com o conhecimento científico né aquilo que o Boaventura de Sousa Santos chama de reconfiguração dos saberes né saber popular saber científico né o estético com o ético a estética com a ciência né então eu acho que é muito isso aquilo que a modernidade separou porque a modernidade é a partir do pressuposto que melhor se aprende quando a gente a gente coloca as coisas nas caixinhas né se divide todo o todo em partes e a e a pós-modernidade nessa concepção da ciência é uma ideia de reconstrução da totalidade né a reconfiguração desses saberes numa compreensão de totalidade então volta a necessidade de um diálogo epistemológico né vinculado a esse diálogo afetivo em que a razão e a emoção também são constituintes inseparáveis do homem que aprende né o homem não é só cérebro né ele é emoção ele é razão ele tem tem outras condições objetivas para que ele aprenda e se essas condições não forem mobilizadas dificilmente a gente vai conseguir enquanto professor alcançar os nossos alunos estimulados a aprender pode passar portanto né nós precisamos assumir essa necessidade de transformar nossas práticas pedagógicas né não tem mais como nós mantermos a mesma compreensão de conhecimento que historicamente sustentou digamos assim né nós temos sim é complicado nós temos mais de 300 anos de pensamento de ciência moderna sobre o nosso nossa prática escolarizada né e nós sabemos que isso é difícil é complexo é muito muito entranhado digamos assim nas nossas relações basta ver as nossas as nossas nossos prédios acadêmicos continuam tendo mais sala de aula mais sala de aula mais sala de aula salas de aulas iguais essas que eram se tinha a senha 200 anos atrás né muda-se um pouco a estética das cadeiras mas os formatos são os mesmos né então nós precisamos transformar porque estamos atingidos pelas novas tecnologias e a revolução digital e eu acho que quase como nunca a gente está sentindo isso né nesse momento da pandemia e não é à toa que estamos aqui né cada uma nas suas casas talvez mesmo num conforto que hoje está bem frio né mas ao mesmo tempo sentindo muita falta de do toque né do poder ter um um olho no olho né a gente a pouco a pouco a 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 diogo o que diziam os alunos né se a gente estivesse junto ele podia estar ouvindo diretamente que é é muito diferente né mas enfim é uma condição que nós temos nesse momento de qualquer forma as tecnologias estão aí estão 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 atravessando as nossas relações né há inúmeras mudanças no mundo do trabalho e acho que também foi aqui muito manifesto né com relação a experiência que foi mostrada com reflexos importantes para a nossa formação né não é mais possível nós entendermos as coisas dicotomizadas não se resolvem os problemas apenas por um lado de uma ciência né é preciso um trabalho muito mais cooperativo e interdisciplinar nós vivemos um tempo de revolução sexual e estudos de gênero então também as caixinhas do ponto de vista da organização da sociedade não mais se mantém né nós estamos numa multiculturalidade de todos os aspectos precisam ser revistas nas nossas práticas de compreensão de convivência social e os nossos movimentos sociais e políticos que reivindicam a substituição do colonialismo por relações de solidariedade né isso pra citar algumas dimensões porque nós precisamos cada um nós vamos nos dando conta que vivemos numa grande aldeia global né como já foi dito por tantos teóricos quer dizer ninguém mais é isolado né então nós precisamos o bem-estar de um sempre depende do bem-estar de outros enfim é a sociedade em mudança exigindo portanto uma educação escolarizada que também mude né e isso nos atinge muito aos professores atinge a todos professores e estudantes mas nos responsabiliza muito aos professores principalmente na relação de poder que se estabelece nesse processo escolarizado pode passar então eu defendo que é necessário uma inovação né mas a palavra inovação ela é uma palavra meio capciosa né porque se tornou um adjetivo que é inovação ela serve para muita coisa né e hoje a gente percebe que muitas vezes quando se fala inovação não se vai muito além dessa questão do aparato tecnológico né que também ajuda mas no meu no caso que eu estudo e grupo de pesquisa que eu trabalho nós entendemos que a inovação ela ela exige uma ruptura paradigmática da compreensão de conhecimento né então não se trata apenas de acionar mudanças metodológicas né ou de prover apenas a inclusão de recursos tecnológicos né às vezes sou um pouco crítica por exemplo aos discursos das metodologias ativas por si só né como se nós mexêssemos no método e tivéssemos mudanças muito significativas né ou mudamos introduzimos tecnologias educacionais sofisticadas e tivéssemos as mudanças necessárias eu sou um pouco crítica porque eu acho que se não se mexe na compreensão de conhecimento que está sustentando as nossas práticas nós não realmente fazemos rupturas mais profundas né porque é a forma de compreender o conhecimento que dá uma alteração nas bases epistemológicas da prática pedagógica né então toda a metodologia tem que ser ativa porque toda a metodologia envolve uma ação de quem aprende porque se o a pessoa que aprende não age em função do conhecimento né não há aprendizagem né e sempre que a tecnologia auxilia esse processo e a tecnologia pode ser a tecnologia mais simples eu acho que o Diego deu um baile aí mostrando né deu um baile de tecnologia simples né então a tecnologia necessariamente não está ligada muitas vezes a grandes sofisticações né de computadorizações mas uma luva uma luva como ele mostrou foi uma grande tecnologia né então essa é uma compreensão também que nós precisamos ter porque são são as múltiplas possibilidades da tecnologia né pode passar aqui eu trago uma uma fala de um estudioso canadense que tem trabalhado muito conosco aqui no Brasil o Movistar Diff né que ele ele diz que nessa direção é importante lembrar que a pedagogia ela é feita de dilemas e tensões né de negociações e estratégias de interação não é alguma coisa muito simples e muito clara né porque ensinar é dizer né é fazer escolhas constantemente né e essa escolha sempre tem interação com os estudantes cada turma cada grupo né vai definir uma possibilidade de escolha então essas escolhas são dependentes da experiência desses atores que estão envolvidos né do contexto do tempo do território de ensino das convicções e crenças que suportam esse trabalho né e consequentemente né cada situação de aprendizagem ela é única né por isso elas exigem respostas diferenciadas a gente que tem assim bastante experiência de magistério sabe que por mais que nós tenhamos assim algumas disciplinas algumas alguns seminários que a gente costumbe oferecer né campos de especialidade a cada turma que a gente entra é uma experiência diferente porque a relação a química com os estudantes a experiência desses estudantes ela altera não se pode fazer uma reprodução né de uma forma automática nesse processo né então é sempre um processo único o processo de ensinar e aprender pode passar isso significa que não há modelos universais para protagonizar o processo de ensinar e aprender né é um processo artesanal né claro que há regularidades né há conceitos básicos mas a cada vez é uma relação entre pessoas e por isso que é tão importante a gente começar começar o trabalho compreendendo quem são as pessoas né quem são os nossos estudantes quais são as suas inspirações né quais são as suas experiências quais são as suas resistências né então a melhor forma de alicerçar essas construções é assumir sempre essa condição de experimentação né e por isso reconhecendo o que eu chamo dessa dimensão artesanal da docência e da aprendizagem então se ela é construída cada vez por seres humanos que vivem contextos em constantes mudanças né a aula é um acontecimento e será sempre única na sua edição por mais que a gente queira repetir uma mesma aula né ela vai ser sempre única porque ela vai se dar num outro dia num outro momento com outras pessoas né a gente muda alguma coisa eu já não sou a mesma aconteceu alguma outra coisa então a essa química que se estabelece entre professor aluno conhecimento experiência né ela vai se dando sempre de uma forma muito pontual né muito muito única mesmo na sua condição pode passar isso quer dizer que a aula depende muito dessa interação dos sujeitos né é uma química que é difícil de explicar que nos aproxima ou se nos distancia dos alunos e interfere nessas relações que com eles estabelecemos e muitas vezes né a pedagogia tentou a pedagogia mais prescritiva né tentou encontrar soluções universais como se tivesse como se isso fosse possível né até que a gente se deu conta que isso é uma condição natural né porque ela é humana né então nós professores e alunos somos sujeitos históricos e contextualizados com as nossas dimensões quando eu estudava no início da minha carreira de professora tinha um dos livros que me marcou muito a minha trajetória foi um livro de um professor francês Jorge Gustaf se chama Professores para quê e ele dizia que ele sempre antes de entrar na sala de aula numa sala de aula ele tinha assim uma certa encostava-se na parede fora da sala de aula né esperando o seu momento de chegada e perguntava-se sempre para ele mesmo né o que será que vai acontecer o que esperam eles de mim e o que espero eu deles né essa sensação nos atravessa muito aos professores né que quando temos essa expectativa por mais que tenhamos sei lá 10, 20 30 anos de experiência de trabalho porque exatamente a cada vez é um acontecimento né e essa condição de que possamos nos encontrar de uma maneira às vezes mais frágil frente a uma situação ou outra ela é também humana né porque conosco também acontece coisas que nem sempre são agradáveis né nós somos pessoas nós temos perdas nós temos dores nós temos alegrias nós temos então assim também isso vai conosco né vai conosco enquanto professores né enquanto sujeitos isso também nos ajuda a encontrar olhar os nossos alunos da mesma forma os nossos alunos também são pessoas né são pessoas que riem que choram que tem emoções né pode passar e aí então a gente vai se dando conta que poucos de nós professores agradaremos todos os alunos né e seremos sempre compreendidos nas nossas intenções e uma das grandes aprendizagens do professor é aprender a conviver com a diferença né porque a diferença é uma importante condição de formação que nos ajuda a aceitar as nossas possibilidades nossos limites né e também propõe que nós possamos ver os nossos alunos na mesma ótica né então aquilo que eu gostaria que os alunos vissem em mim eu tenho que exercitar para também ver nos meus estudantes né os estudantes não são uma imagem idealizada que eu faço de todos né daqueles que eu gostaria mas sim eu tenho que entendê-los nas suas circunstâncias né e entender também nas suas múltiplas possibilidades na relação com a matéria de ensino que eu desenvolvo né com o meu perfil de docente com as formas de trabalho que eu apresento então é entender que entre pessoas humanas há diferenças né e essas diferenças muitas vezes elas se apresentam na sala de aula e precisam ser tratadas e trabalhadas e não escondidas de março de tapete pode passar a sala de aula portanto não é apenas o cenário da docência da licença mas ela é o cenário do encontro encontro das múltiplas possibilidades que os professores e os alunos têm de fazer dele um tempo de aprendizagem né de troca de descobertas de experimentação né e daí não precisamos ter muito temor por exemplo de mostrar a nossa a nossas as nossas potencialidades e as nossas dúvidas né historicamente a ideia de que o professor não tenha tenha que saber tudo sobre determinadas coisas foi uma uma ideia que veio muito na perspectiva de que o não saber atingia a autoridade do professor né o professor se sentia inseguro quando o aluno faz uma pergunta que ele não sabe né ora hoje nós temos clareza que isso é absolutamente impossível né porque o conhecimento tem as informações são de tal ordem né e o aluno tem tanto acesso a elas que é fundamental que nós nem todas as informações tenhamos e muitas vezes aprendemos com as informações que os próprios alunos têm e que podem trazer para a sala de aula mas o trato da informação para se transformar em conhecimento é que é o papel principal do professor né que faz a ponte entre a informação e as estruturas cognitivas e socioemocionais dos estudantes esse é o nosso papel essa é a nossa a nossa expertise digamos assim enquanto docentes para isso eu preciso conhecer muito dos alunos e preciso conhecer também a estrutura fundamental da matéria que eu ensino né exatamente para poder ter diferentes alternativas de tratar desse conhecimento a partir daquilo que for chegar de forma mais fácil ao estudante chegar mais perto daquilo que ele para que ele possa compreender o que eu quero ensinar pode passar bom o que que essa condição então exige né primeiro é um alargamento do conceito de aula que precisa explodir as linhas retas do espaço retangular que dimensiona as nossas costumazes salas né e incluir o movimento e a possibilidade de novas racionalidades acho que até na área da saúde vocês têm mais essa essa experiência né de sair dos espaços auleiros né de estar mais ligadas muitas vezes aos espaços do mundo do trabalho né que é o hospital é o centro de saúde é o posto acho que as carreiras da saúde são as que tem nos seus currículos mais mais inserção digamos assim mesmo na graduação mais inserção mais inserção na prática né há outras carreiras que isso quase não acontece fica só lá no final do curso no estágio quando o aluno é que vai sair para olhar realmente onde é que o campo de trabalho dele acontece na prática mas muitas vezes nós achamos que a quantidade de horas aula né a aula clássica que o professor fala e o aluno escuta é que vai dar qualidade na sua formação e ao contrário né às vezes uma experiência que o aluno saia e se depare com a realidade ou com uma experiência concreta ou um desafio né de realizar um determinado tipo de embate com a realidade né de atendimento vai ter vai ter um sentido muito mais significativo para ele né do que muitas aulas teóricas então acho que nós temos que pensar muito mais nisso né menos talvez aulas clássicas e mais possibilidade de uma inserção no mundo da profissão uma reconfiguração dos históricos papéis que se atribui aos professores e aos estudantes né mas uma relação mais horizontal que inclua responsabilidades e autorias partilhadas então não é não é diminuir a autoridade do professor mas é tomar essa autoridade numa perspectiva de também autorizar os estudantes né fazê-los fazê-los também ser responsáveis pelas partilhas das decisões tomadas sobre o que ensinar e sobre como avaliar né sobre sobre quais as responsabilidades das tarefas porque essas são atitudes profissionais talvez mais importantes do que o conteúdo propriamente dito que o professor possa estar vinculando na sala de aula né porque hoje como essas informações são são e o conhecimento né ele é progressivamente ele progride de uma forma muito muito intensa né são mais importantes as habilidades de aprendizagem e a responsabilidade que se tem com elas do que certamente muitas informações sobre determinado campo que talvez daqui a pouco já sejam outras né e precisam ser revistas então essa questão das responsabilidades do trabalho coletivo né do respeito ao outro da 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 compartilha mesmo né a codocência como dizia o Paulo Freire né que é o trabalho da docência com a licença né eu acho que ela é fundamental pode passar bom aqui eu trouxe algumas sugestões né assim que eu organizei em 12 categorias para a aprendizagem significativa né com implicações para as nossas práticas pedagógicas né entre elas estão essa reflexão crítica da realidade né onde o professor onde o processo de ensinar e aprender estimula as instituições explicita contradições ultrapassa os dualismos né simplificadores então um processo que que não tome as verdades absolutas né não tome o conhecimento como alguma coisa cristalizada né em que os alunos precisam precisam reproduzir tal e qual está no livro tal e qual o professor disse tal e qual ele copiou na sala de aula mas trabalhar muito mais com o pensamento o pensamento capaz de estabelecer relações né em que a memória não necessariamente não seja a habilidade mais importante que o professor exija mas a capacidade de interpretar o conhecimento né de procurar o conhecimento de estabelecer relações entre eles e isso sempre em relação a essa reflexão crítica entre teoria e prática né que é a reflexão da realidade o estímulo à participação e protagonismo né quando eu falei na questão das metodologias ativas era isso né o protagonismo do estudante fazendo que os alunos se sintam como sujeitos da aprendizagem descobrindo que são capazes de produzir redescobrir os conhecimentos né muitas muitas informações muitos conhecimentos que o professor leva à sala de aula certamente o professor já venceu há muito tempo né por isso ele é o professor mas o aluno é novo né então o aluno está fazendo uma fase de descoberta e quanto mais rica for esse processo numa dimensão da descoberta mais interessante e mais importante será a aprendizagem que ficará com ele sob essa 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 perspectiva a realização de pesquisas com um instrumental de ensino né colocando o aluno como um leitor interpretador da realidade não são grandes pesquisas né não é a ideia de que não é a ideia de que o aluno especialmente estou falando aqui o aluno de graduação que o aluno vai fazer uma pesquisa com princípio e meio e fim como se ele fosse no mestrado ou no doutorado mas são pequenos estudos né de realidade pequenas observações que nós podemos fazer com a criança desde a escola né aliás a criança ela é muito mais observadora né que depois a escola vai vai embotando essa condição da observação né porque vai exigindo as respostas certas as respostas prontas e vai tirando a curiosidade porque a curiosidade traz muitas vezes a dúvida traz o erro e a dúvida é punida como eu disse na escola então nós temos que voltar a estimular essa questão da observação da investigação dos pequenos estudos como fundamentos né para os nossos alunos interpretarem a realidade a partir das suas práticas né do seu entorno da sua situação de vida né da complexidade onde eles estão a manifestação da paixão e o gosto pelo conhecimento né onde o cognitivo se imbrica com o afetivo esse é um aspecto muito interessante né quando a gente faz pesquisa com estudantes sobre os professores que eles admiram os professores com quem eles melhor aprendem essa dimensão vem muito na fala deles né eles percebem claramente quando o professor tem um afeto especial pelo campo de conhecimento que ele ensina né quando ele gosta daquilo que ele ensina né quando ele diz né eu lembro assim de alguns professores que eu observei nos meus trabalhos né minha professora que ensinava matemática então eu ensinava para alunos de terceiro ano do ensino médio dizia vejam como é bonita a matemática olha que coisa que é mais interessante a professora constantemente manifestava essa relação que de alguma forma passava para os estudantes né aquilo que ela que ela como ela se sentia com relação ao conhecimento né e vejam vocês quando a gente sabe pouco alguma coisa a gente só sabe ensinar de um jeito a gente não tem muito muito movimento naquele campo de conhecimento então o conhecimento que a gente tem afeto né que tem uma relação afetiva com ele normalmente a gente tem mais domínio também desse processo né então essa relação com o conhecimento ela é muito importante porque ela trabalha não só com o cognitivo mas trabalha com o afetivo com esse campo de conhecimento né pode passar o domínio da estrutura né desse conhecimento da matéria de ensino ela também é importante porque não é só o conhecimento em si mas é saber como é que essa essa área ela ela se articula com outras áreas né e a ideia de que se pode fazer um diálogo entre diferentes campos do saber né eu acho que ali também o Diego deu uma aula sobre isso né como é que campos de diferentes campos de saber estavam envolvidos né o conhecimento técnico sobre as questões da saúde que ele queria trazer mas também todo o processo de como utilizar criativamente né artefatos comuns né do campo como transformar determinados tipos de de processo quer dizer nós o conhecimento em princípio ele é todo um só né a modernidade foi que repartiu em campos específicos para facilitar e hoje nem teria como a gente imaginar que não fosse assim mas de qualquer forma quando a gente conhece a estrutura da sua matéria de ensino a gente tem mais clareza de como ela se relaciona com as demais né e mesmo que eu não possa dominá-las eu conheço um pouco esse processo de inter-relação e isso me leva a discutir um pouco a dúvida epistemológica que para os alunos é interessantíssimo né porque normalmente numa educação escolarizada cada disciplina tem a sua tem o seu objeto mas na realidade a formação do aluno é um todo né e muitas vezes fica somente a cargo dele fazer a relação entre os diversos campos né porque cada professor só olha e cada vez mais porque eu vejo vocês veem hoje na universidade como a gente os recrutamentos dos professores são feitos muito a partir das especialidades né onde o professor é o mestre é o doutor e os mestrados e os doutorados afunilam muito o saber do professor do ponto de vista vertical depois é mais complicado especialmente na graduação quando se precisa de um saber mais horizontal que o aluno da graduação não vai sair um especialista ele vai ele precisa de um conhecimento mais generalista né e muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade porque os nossos professores sabem muito mas de muito de pouco do ponto de vista do recorte do conhecimento que eles fazem profundamente né então é necessário que se faça um esforço de entender essa estrutura mais horizontal em relação aos objetivos de um curso ao objetivo de uma formação profissional que é dada né nesse processo de formação ter a realidade prática como referencial da teoria né porque sempre que a gente traz as coisas pra prática né pode fazer uma relação com a prática a gente rompe com essa perspectiva positivista de que a teoria vem sempre antes da prática né historicamente os nossos os nossos os nossos currículos sempre foram assim né primeiro a teoria e depois a prática como se a prática fosse a aplicação linear da teoria né e isto sempre criou um problema muito forte pra quem vai na prática porque quando chega na prática parece que a teoria não dá respostas pra aquela prática né e isso é óbvio porque a teoria ela é ela é o resultado de múltiplas generalizações né e a prática é sempre única não há duas iguais né então não cabe exatamente não se pode transpor né isso já dessa forma então então não é que a teoria não tenha fundamental não é fundamental pra se compreender a prática mas o equívoco foi foi passar nessa compreensão de organização curricular a ideia de que a teoria a teoria caberia exatamente na compreensão da prática né ou que os alunos tivessem essa expectativa porque muitas vezes nos cursos primeiro eles tem que fazer toda a teoria pra ir depois fazer a prática então a ideia passava-se que na prática era necessário aplicar a teoria então a partida das dúvidas e decisões entre professores e alunos né estimula sempre esse pensamento de dúvida de inquiridor né de pergunta então o professor não precisa ter não precisa temer né também discutir dúvidas com os seus alunos né mostrar as suas próprias dúvidas ir atrás dessas dúvidas se mostrar como um investigador da sua própria prática isso leva a uma relação positiva também entre os professores entre os professores e os alunos né porque ao mesmo tempo que respeita as diferenças não abre mão do rigor né necessário a essa a essa relação que que é diferente naturalmente né cada um com seu papel específico pode passar bom já mencionei o uso de recursos de instrumento tecnológico né quando explorado de forma interativa essa diminuição das dicotomias né que a modernidade nos trouxe presente passado teoria realidade incluindo a localização histórica conceitual do conhecimento acadêmico isso é muito interessante né eu eu acho assim por exemplo muitas vezes em vez da gente aprender o resultado da ciência se a gente entendesse como é que ela foi produzida teria muito mais sentido muito mais sentido né eu lembro assim eu que fui uma estudante não fui uma estudante muito brilhante no meu ginásio né lembrava quando tinha que aprender raiz quadrada né eu pensava quem será o desgraçado que inventou essa coisa assim né porque a gente tinha que aprender aquilo e não sabia de onde veio pra que que vai pra que que sentido né então por que que a gente não estuda mais a história da ciência né por que que as coisas foram assim produzidas isso é um pouco resultado da compreensão da ciência moderna também então aprende o resultado do processo e não o próprio processo porque o processo o processo é cheio de dúvidas o processo o processo é cheio de de zigzags né e como a ciência moderna só apostava na na resposta definitiva no certo no errado ela só ensina o resultado só ensina o produto então acho que sempre que a gente vai ensinar alguma coisa se a gente pode ensinar um pouco a forma como o conhecimento foi produzido né quem que são as pessoas quem são os sujeitos que foram foram históricos né que não o conhecimento não caiu no céu né que aquela aquele processo não foi produzido assim como a tábua de Moisés né não então eu acho que isso é muito importante então esse autoconhecimento também no sentido da possibilidade de entender a si mesmo né dentro dessa estrutura se eu mostro que o conhecimento é uma produção cultural eu chamo o aluno também para mostrar que ele também é um produtor cultural né ele também é um sujeito dessa história né ele também vai fazer parte desse processo né e ele então faz mais uma conexão entre o local e o universal eu também sou alguém dentro desse universo né alguém que está historicamente situado nesse contexto né e o estímulo à leitura reflexão crítica essa forma de valorizar a autoria do estudante né desenvolvendo as habilidades necessárias a uma prática profissional né e um convívio mesmo sociocultural então sair dos estándares né dos comportamentos únicos mas favorecer muito mais a questão da autoria da reflexão própria né daquilo que é autoral mesmo de cada um da possibilidade de cada um produzir pode passar então compreender que o diálogo epistemológico pressupõe o diálogo afetivo né e que isso não é perguice né não é passar por cima da cabeça do aluno é exatamente entender que eu posso ser rigoroso do ponto de vista intelectual né e ao mesmo tempo ter uma relação afetiva também intensa com o meu aluno de respeito e de amizade é tomar a perspectiva que quando professores e adunos estão envolvidos nessa aprendizagem significativa que mobiliza os sujeitos né isso mobiliza também razão emoção história cultura é todo um processo que eu me jogo inteiro nessa relação com os meus estudantes eu não vou só com a cabeça nem meus estudantes vêm só com a cabeça para a universidade para a escola eles vêm com o corpo né e o corpo é diferente do que só a cabeça né o corpo sofre o corpo cheira o corpo ama o corpo tem outras dimensões que precisam ser trabalhadas nessa perspectiva pode passar então isso né nossos alunos não são apenas cérebro e memória isso é fundamental são pessoas culturalmente situadas tem aspirações representações da realidade né que vão definindo expectativas e possibilidades né são portadores de saberes eles trazem seus saberes que precisam ser levados em conta né e se necessário ressignificados né nem sempre esses saberes são os saberes que nós precisamos considerá-los mas mas é preciso ressignificá-los muitas vezes a partir da própria conteúdo da ciência que se quer desenvolver com eles mas jamais desprezá-los né pode passar portanto como vocês podem confiar comigo né a docência não é muito simples né a docência é uma atividade complexa ainda que muitas vezes pode parecer que basta ter um domínio no conhecimento para ser professor mas não é né só quando ela for reconhecida nessa complexidade é que nós podemos avançar em processos de planificação mais efetivos por quê né porque exige saberes específicos do campo do que eu ensino ninguém ensina no vazio né todos nós somos professores de alguma coisa então esse domínio estruturante é fundamental e também tem um forte componente de uma construção da prática né entretanto não é uma prática repetitiva eu não posso dizer necessariamente que o professor que tenha 20 anos de profissão seja melhor do que o que tenha dois anos de profissão necessariamente não é a quantidade de tempo mas é a significação da prática que o professor faz o que o torna muitas vezes um professor melhor porque ele aprende na complexidade da sua ação então é uma prática que não se repete porque ela é sempre única como tal ela exige essa capacidade de enfrentar situações não previstas né mudam os estudantes mudamos nós muda o conhecimento muda o contexto muda o contexto da política educacional muda o contexto do mundo né as necessidades mais do que nunca nós vivemos isso nessa mudança nesses dois anos né que ninguém imaginou que iam ser professores nesse processo de pandemia pode passar também no fim nessa perspectiva é possível acreditar na condição da ruptura né com essa lógica dominante e então novas interpretações aos conhecimentos curriculares e ensino né então mas essa essa condição ela exige um esforço ela não vai se dar naturalmente né porque ela ela envolve uma condição da escuta uma condição da espera mas mas ela não pode abrir mão dessa condição da análise crítica reflexiva né sobre o que nós estamos fazendo sobre o que queremos fazer né que nos ajude na compreensão dos acontecimentos né e dessas teias todas que nos envolvem na alteração de uma compreensão dessa compreensão de conhecimento que precisa ser alterada e que e que digamos assim é tão forte nas nossas na nossa tradição né como eu disse nós temos quase 300 anos de pensamento positivo sobre nós estruturando as nossas práticas universitárias acadêmicas escolares os nossos currículos na forma como os programas são organizados né a forma como a sala de aula é definida nas estruturas dos processos de avaliação então tudo isso tem que ser repensado né naquilo que é conhecimento válido são grandes mudanças mesmo que exigem uma clareza uma clareza epistemológica mas exigem quase que uma vigilância sobre os nossos trabalhos constantes pode passar por favor então cabe perguntar se estaremos dispostos a construir uma relação pedagógica que incorpore essas dimensões porque essa é uma condição fundamental né mas é preciso que a gente esteja ciente e queira né se comprometa né e para isso estamos dispostos a trabalhar mais coletivamente como docentes porque é um processo que não se faz individualmente né e nós temos que sair dessa docência individual né para uma perspectiva mais de trabalharmos em conjunto se nós estamos dispostos a uma pedagogia que incorpore a dúvida como um valor e isso é bem complicado para nós professores que fomos formados para ter certezas né para não mostrar para os alunos que o não saber incorporar a dúvida como um valor é das coisas mais complexas da nossa docência mas são fundamental nessa nova perspectiva né e se estaremos dispostos a ser professores que aprendem né porque nós temos que reaprender né dentro desse processo a sermos professores né que possam dar dar né uma nova condição aquilo que hoje é evidente porque as mudanças são intensas e não há mais condições de se imaginar né que o processo escolarizado das certezas ele responda ao mundo né então com tão rápidas mudanças e com tantas perguntas que exigem né de nós a capacidade cognitiva e emocional digamos assim para um uma maior felicidade uma maior capacidade de sermos sujeitos completos né por fim muito obrigado sobre esses nossos desafios Maria Isabel agradeço demais a tua fala foi uma satisfação te ouvir também né eu acho que o Diego traz um pouco assim dos inventos tecnológicos da tecnologia educacional da capacidade de quebrar categorizações e trazer poesia nos aparatos duros assim da saúde e tu remonta toda uma história né assim desde o conhecimento esvaziado assim de subjetividade segmentado pelo saber a partir da lógica um ordenamento que promove o silenciamento da criatividade né mas também nos brinda né com uma quebra de paradigma com a ruptura de um paradigma com a transformação das práticas pedagógicas com o protagonismo dos alunos como sujeitos e não assujeitados né nessa relação que se estabelece então foi muito bonito te ouvir eu queria trazer um pouco de novo assim das falas que tivemos né então tem várias colocações também excelente fala professora Maria Isabel obrigada por trazer a sua experiência e de forma alguma voltou para trás a senhora resgatou o passado e incluiu no presente e futuro isso a professora Catarina escreveu obrigada obrigada professora Maria Isabel pelo olhar cuidadoso e empático que nos passa com suas palavras entender as diferenças e aprender a conviver com elas é condição essencial para que tenhamos uma comunidade engajada e respeitosa que bom pensar a sala de aula como um cenário de encontro solidariedade e experimentação diz a professora Caroline Hapult excelentes reflexões obrigada por compartilhar conosco diz a Ana Cristina ótimos destaques pela professora Maria Isabel especialmente a importância da relação professora-aluna e das dimensões cognitiva e afetiva diz a Luísa Maria de Oliveira Maria Isabel obrigada pela fala enriquecedora escutando tua fala me veio muito a ideia de aplicar a educação monotosoriana para adultos também parabéns pelas contribuições professora certamente nos fez refletir bastante essa relação professor facilitador e aluno diz o Silvio a fala anterior era da Ana Luísa Serafim e eu acho assim que dentro de tudo isso que a gente está discutindo o Diego diz que o cuidado ele é regido pela ética do encontro que ele é um acontecimento e não um procedimento e a Maria Isabel amarrou a fala pela construção afetiva interacional comunicacional da área da educação da aprendizagem como um processo artesanal que se vê alicerçado através do encontro de pessoas com suas diferenças e da importância da gente fazer essa ponte entre a estrutura cognitiva e socioemocional e se a gente pensar nos tempos de hoje a interação e a mediação elas trazem certamente a adesão elas garantem a continuidade do processo porque é árduo aprender e aprender desacomoda e a gente tem atualmente assim a gente tem um contexto macro social que pode ser tóxico que nos inunda do qual a gente não está imune e para isso é mais difícil a gente abrir espaço para o novo a gente se protege se agarra nas certezas mesmo que ilusórias então nunca foi tão importante tão impeditivo a gente estar junto então construir saber pressupõe a gente quebrar esse ensimesmamento não há como construir saber ensimesmado a gente tem que se deixar permear pelo externo também pelo interno se deixar tocar pelo meio que de outra maneira quando solitário se é um processo muito solitário ele pode acabar aniquilando o desejo de conhecer o desejo da troca e tem uma pergunta então que eu quero remeter a vocês assim e que vocês respondam não temos muito tempo mas acho que é uma pergunta muito interessante que foi enviada pela nossa reitora Lúcia Pelanda que diz o seguinte se alargarmos o conceito de aula o que podemos aprender com a pandemia sobre possibilidades de aprendizado que transcende o espaço da universidade estão me ouvindo? vou responder primeiro dando dois exemplos esse equipamento aqui ele foi construído por causa da pandemia isso aqui é um aspirador a vácuo que tem hospitais públicos do país inteiro especialmente hospitais mais pobres porque aliás aspirador ar comprimido porque os hospitais mais ricos tem os aspiradores a vácuo e durante a pandemia muitos colegas da área da saúde não queriam aspirar as vias aéreas dos pacientes porque o líquido caía aqui e o aerosol saía aqui de volta para o ambiente como se as pessoas se recontaminassem porque a transmissão era por aerosol e aí a gente de novo fazendo essa reflexão dentro do território do cuidado com a assemblagem de objetos a gente colocou esse filtro EPA na saída deste equipamento aqui que isso nunca nunca foi feito isso antes foi uma necessidade da pandemia uma necessidade de cuidado de quem cuida de cuidar de quem cuida que acabou remetendo a gente a construir isso e isso agora está se tornando uma pesquisa científica de uma das nossas residentes e vai se tornar mais um material teórico para poder ensinar depois que a gente fez isso viralizou um vídeo porque a gente queria ajudar o Brasil inteiro as pessoas a poder reduzir o número de contaminação no hospital e esse nosso vídeo viralizou foi para 7 mil visualizações e aí um grupo de makers da Universidade do Rio de Janeiro nos chamou foi eu e Patrícia uma fisioterapeuta que trabalha comigo para fazer parte de um grupo de designers de material de fácil acesso para a população porque tinha no início da pandemia um medo de que nós ficassem sem máscara porque são insumos que a gente importa 90% talvez até mais e aí o pessoal da Designers Antivírus junto conosco desenvolveu então com a nossa consultoria técnica que é uma máscara que é toda feita essa máscara está inclusive disponível na internet se procurem como máscara EPA tem no YouTube o vídeo do Pedro Zorres que é o criador dela reconstruída também na necessidade por exemplo um dos filtros que tem aqui dentro para ser mais bem objetivo é um tecido que a gente encontra supermercado em rolo que é um tecido de íons de prata que serve para ficar para a parte interna da máscara para a gente para poder não ficar tão úmido e combater as bactérias da nossa própria boca ponto bom na minha parte não sou tão criativo assim como a resposta do Diego eu para mim confesso que estou louco que a pandemia passe porque por mais que a tecnologia enfim nos dê uma mão grande para não pararmos de todo e conseguirmos nos comunicar se não fosse ela eu acho que teria sido muito mais difícil acho que não 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 substitui a nossa possibilidade do encontro porque como eu disse a educação ela é da natureza do encontro e o encontro presencial tem toda uma outra dimensão que até ela não nos dá a possibilidade por mais que por mais que o avanço da tecnologia tenha ajudado então a minha expectativa é que a gente possa logo se encontrar mas que continue utilizando esse recurso sempre que ele for efetivo e que ele complemente a possibilidade que temos de ampliar essa relação em situações que efetivamente ela possa trazer essa vantagem porque acho que alargou muito essa condição de de uma de um contato com o mundo inteiro não é? então eu por exemplo sempre viajei muito porque convite daqui convite dali e eu gosto de viajar às vezes eu aqui em casa comento que as minhas malas devem ter pensado coitada morreu nunca mais saímos do armário mas também entendo por exemplo que hoje a gente fala faz uma uma conversa um diálogo com colegas de outras partes do país de outras partes do mundo com acesso para todos os meus alunos coisa que o presencial se tornaria impossível do ponto de vista econômico do ponto de vista de tempo então há todo um potencial acho que nos aproximou do ponto de vista do mundo globalizado e acho que isso do ponto de vista da produção de subjetividades acadêmicas é um ganho muito muito bom nos botou botou o bloco na rua nos botou nessa condição e acho que nós não podemos perder de vista essa possibilidade que construímos ainda que também tenhamos que recuperar com muita gana a possibilidade de estarmos juntos pessoalmente agradeço muito as respostas foi realmente um encontro muito feliz esse nós tivemos encontros prévios para montar essa atividade o que também foi muito bom assim e trocarmos juntos porque a nossa ideia era justamente poder fazer isso era transpor um pouco do lúdico para a gente quebrar a cisudez que a gente encontra nos tempos atuais a aridez que a gente encontra e também poder discutir a nossa prática de forma tão consistente como a gente pode presenciar tem várias outras falas aqui para vocês de ele se coloca no lugar dos pacientes de forma prática responde as necessidades reais da comunidade diz a professora Eliane horizontalidade do conhecimento e prática como exercício do conhecimento e não execução da teoria mas sim sua fundamentação foram os aspectos que me tocaram pois sempre acreditei nisso também diz a professora Eliane maravilhosas as falas obrigada foi um momento muito importante para nós que tanto valorizamos o diálogo afetivo diz a professora Lúcia Pelanda vamos ver importantes e profundas reflexões sobre a docência muito obrigada por compartilhar essa fala conosco diz a professora Júlia Genro muito boa fala da professora ótimas reflexões e aí vai tem muita coisa eu quis trazer um pouco para vocês porque é o jeito de fazer essa ponte afetiva que a Maria Isabel tanto nos apontou mas eu acho que eu vou copiar esse chat vou mandar para vocês porque vale a pena eu agora então eu quero cumprimentar também vocês pela iniciativa e o grupo da assessoria pedagógica da Joana eu acho que isso mostra também um pouco o perfil da universidade eu acho que marca um pouco o projeto da universidade e por isso eu quero cumprimentar vocês por essa iniciativa o empenho de apostar digamos assim na qualidade daquilo que faz e o que faz é a educação dos seus estudantes e o apoio dos seus professores parabéns por isso muito obrigada professora muito obrigada Diego e agora vou passar a palavra para a Márcia Rosa fazer o encerramento e depois teremos também a apresentação do coral bem muito obrigada aos nossos convidados nosso convidado Diego nossa convidada professora Maria Isabel Amabel que é nossa professora convidada também no nosso programa de pós-graduação ensino na saúde estamos com a colaboração muito significativa então tá estou reforçando então professora aqui trazendo que a senhora está conosco na UFSP no PPG em Sal que nos orgulha muito e nos deixa muito agradecidos muito obrigada para a Joana que coordenou essa atividade agora para nós encerrarmos esses nossos três dias foi excelente nós temos agora durante esse ano outras atividades que estarão acontecendo pelo programa de formação docente da UFSP então nós teremos curso de docência na universidade concepções e pressupostos didáticos curso de formação docente em EAD curso de formação em ações afirmativas e diversidade na universidade e o curso de formação docente em extensão que ainda está sendo articulado e preparado mais outras atividades com a continuidade dos webinários sobre a questão toda da educação à distância no contexto que nós estamos vivendo de pandemia então nós teremos muitas outras ações pelo programa durante esse ano então um agradecimento muito grande a todos que participaram desses três dias para nós foi uma alegria muito grande podermos estar aqui partilhando e podendo oportunizar esses momentos então agradecer toda a equipe da Prograde todas as assessoras e assessores a professora Joana a professora Cleide que é coordenadora do programa de formação docente e a professora Maria Eugênia que estiveram mais à frente apresentando e conduzindo as atividades mas todas as assessoras e assessor da Prograde professor Rafael estiveram envolvidos desde nós planejarmos lá no início pensarmos como fazer quanto tempo os convites quem nós chamaríamos qual a tônica das temáticas então muito obrigada a essa equipe que eu tenho que é maravilhosa na Prograde que faz a Prograde e o apoio o grande apoio a gente teve para fazer também toda a parte logística fazer as coisas acontecerem então o apoio da Thais da Silvana da Tanise da Melisa da Gabriela do Diego do Milton das Com que está conosco planejando também preparando tudo para fazer tudo ir ao ar e acontecer o NTI que também nos ajudou em alguns momentos a gente pediu socorro o NTI e nos ajudou e agradecer muito a nossa reitora e a nossa vice-reitora por acreditarem nessa proposta por darem autonomia para a Prograde por estarem conosco fazendo tudo isso junto e construindo esse momento então para antes da gente assistir então o encerramento com a banda da UFSP e o Coral só deixar para vocês aqui mais um dos grandes pensamentos aqui do Paulo Freire esse é o ano do centenário do nascimento do Paulo Freire e a UFSP vai marcar esse centenário também então nós já estamos preparando também uma atividade em relação ao centenário do Paulo Freire educador que nos inspira e contribui muito nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se aliada de um lado do exercício da criatividade que implica a promoção da curiosidade ingênua a curiosidade epistemológica e do outro sem o reconhecimento do valor das emoções da sensibilidade da efetividade da intuição ou adivinhação conhecer não é de fato adivinhar mas tem algo que ver de vez em quando com adivinhar com intuir o importante não resta dúvida é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições mas submetê-las à análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica nós esperamos que tenha esses três dias contribuído muito aí para as reflexões de cada um de vocês e para nós podermos continuar extingando nossa curiosidade epistemológica muito obrigada Joana Maria Isabel o Diego as nossas intérpretes que estão aqui nos acompanhando nesses dias todos então nós vamos encerrar agora escutando a apresentação da banda da UFSP e do coral um abraço a todos os nossos docentes com muito carinho a gente agradece todos que acompanharam essas atividades e aí Obrigado.